Música É galera, o que eu falo, o adestramento é a qualidade de vida O cachorro ir pra gente Eu falo pra todo mundo galera, o adestramento é a qualidade de vida O pauzinho na boca do butterfly, pitbull Olha o tamanho, soltou porque é rádio Cabeção Cabeção, bora, bora Bora, bora, bora Yeehoo Bora 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 Bora